Tá bom, existem aplicativos bons que você pode ganhar dinheiro na internet, mas esse aplicativo do vídeo de hoje é um dos melhores aplicativos que tem pra você ganhar dinheiro com a internet fazendo praticamente nada, ou convidando poucos amigos, ou apenas se registrando dentro do aplicativo. Então fica até o final desse vídeo que eu vou te explicar passo a passo. Valeu pessoal, beleza? Aqui tá falando com vocês aqui, é o Paulo, galera, e bom, no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês o melhor aplicativo. Dessa vez eu resolvi trazer o melhor aplicativo, na minha opinião, que é o aplicativo onde eu mesmo já ganhei mais, acho que até mais que o TikTok, mais que o Kawaii. Esse aplicativo é muito bom, acho que o Kawaii exagerei um pouco, porque antigamente eu trazia muito vídeo de Kawaii, e todos vocês sabem que antigamente o Kawaii chovia, promoção de 4 mil reais por indicação, 300 reais por indicação, era coisa absurda. Hoje em dia tá bem pouco, então tem esses aplicativos de hoje em dia que são melhores que esses aplicativos famosos como o Kawaii e o TikTok. Então fica até o final desse vídeo pra você entender como funciona a promoção desse aplicativo e como você vai usar o máximo possível desse aplicativo pra ele fazer o dinheiro por você e você não tem problemas com aplicativos onde você tem que convidar 7 mil pessoas pra sacar ali 20 reais, sacar 10 reais, ou você fazer um registro enorme pra você ganhar 5 reais no cadastro. Eu sei que é um valor pequeno, mas alguns aplicativos dão essa quantia. Rapaziada, antes de eu começar aqui pra você, só quero me apresentar. O meu nome é Paulo e aqui nesse canal tem vídeo novo todo dia às 11 horas da manhã. Então se você gosta desse tipo de vídeo que eu trago aqui no canal, ensinando vocês aplicativos onde você pode realmente ganhar dinheiro, se inscreve aqui no canal que eu todo dia me garanto pra vocês que todo dia às 11 horas da manhã tem vídeo novo pra vocês ensinando como ganhar dinheiro com a internet. E também tem o canal 2 que vai tá aqui na descrição, tá bom? Onde lá tem mais 3 vídeos por semana e eu tô tentando ajustar esse tempo um pouco por causa que é muito vídeo que eu... minha cabeça tá ficando um pouco cheia por causa que são vídeos que eu tenho que gravar muitos vídeos por semana e a qualidade tá caindo e eu não quero isso pro canal principal por causa que eu tenho que me forçar a ficar gravando vídeo. Eu tô até postando alguns vídeos repetidos lá no canal 2 e eu não quero ficar fazendo isso perdendo a qualidade porque eu prefiro fazer como antigamente, postar um vídeo sim e o dia não do que ficar postando vídeo todo dia com a qualidade terrível. Então eu vou tá tentando dar uma prioridade a mais nesse canal aqui então por um tempo o canal secundário vai ficar um pouco de lado mas passa lá, lá também já tem vídeos ensinando vocês a ganhar dinheiro também. Então é isso rapaziada, fiquem com o vídeo, fiquem até o final desse vídeo porque esse aplicativo é sensacional. Então galera, o aplicativo do vídeo de hoje é esse aplicativo aqui, tá bom? É o GoNovel, tá bom? Esse aplicativo é um dos primeiros aplicativos que eu comecei a usar quando eu comecei a entender desse tipo de aplicativo onde você consegue redesgatar dinheiro sem ser o Cauê TikTok sem sair desses mundos muito... desses aplicativos grandes esse aqui foi o melhor aplicativo que eu encontrei tirando aqueles, tá bom? Porque é o seguinte, esse aplicativo ele te paga muito por causa da indicação, ele vai te pagar ali ó, 100 mil moedas deles por cada indicação e pode ver ali que eu tô com 879 mil e já tô com 31 reais e eu vou te mostrar aqui pra vocês já os saques que eu fiz dentro desse aplicativo que são muitos saques e eu uso esse aplicativo há quase 5 meses por aí e eu só uso ele indicando aqui pra vocês então pode ver aqui ó, que eu já fiz um saque os dois primeiros saques que eu fiz foram rejeitados não sei porquê, mas deram um problema ali o primeiro que eu consegui foi de 143 o segundo foi de 150, o terceiro foi de 150 o quarto foi de 150, o outro foi de 50 o outro de 206, o outro de 50 então rapaziada, é esses que tão picados normalmente é por causa que a taxa tá alta por causa que é um valor normalmente alto é o seguinte, pode ver aqui que tem a opção Pix pra você fazer o saque a opção Pix obviamente é mais rápida que chega aí em 2, 3 dias ou um dia, de 1 a 3 dias no caso dias úteis vai chegar na sua conta, pode fazer o saque aí de 50 a 150 reais de uma vez então quando você faz muitos saques aí você até desbloqueia os saques mais altos então pode ver aqui ó já entendemos ali que eu já ganhei bastante dinheiro isso não importa o que importa é que é com vocês vão ganhar bastante dinheiro mas como eu já mostrei aqui pra vocês de início pode ver aqui ó você pode ganhar até 100 mil roletas aqui participando de jogos e participando dessas moedas aqui então já vou mostrar aqui pra vocês já vou fazer o sorteio diário aqui ó eu tenho que ativar a configuração então deixa eu voltar aqui pra tela inicial antes que começa a atrapalhar o vídeo quando você entrar de cara aqui você já vai vir nessa tela onde tá o perfil pode ver que você vai vir nessa tela inicial aqui nessa tela início você vai vir ali no menu meu então você vai vir aqui em meu e vai vir em inserir id e vai colocar o id que tá aqui na descrição que no caso é o meu id que é o meu código você pode colocar o meu código ou não colocar o meu código aí você escolhe você coloca o código que você quiser só pra você tá ganhando dinheiro no início se caso você tiver o código de outra pessoa pode usar sem problema nenhum você vai receber do mesmo jeito o código não é só meu então eu tô deixando o meu aqui se caso você não tiver outro e quiser tá me ajudando e você já ganhando aí por iniciar também você ganha ali 3 mil moedas só pra usar o código de início então você já vem aqui na aba inicial inserir código de id e coloca o meu código de id aqui tem a aba da promoção onde você convida amigos e recebe dinheiro por isso então deixa eu carregar aqui pra vocês pode ver aqui que eu já convidei 2.468 amigos claro, por causa que eu tenho um canal aqui pra vocês já trouxe muitos vídeos aqui desse aplicativo antigamente e aqui mostra o valor que eu tenho que eu já arrecadei pode ver ali que eu já arrecadei 394 reais por indicação só por indicação mas vocês viram ali que eu já fiz mais de 800 reais em saques mas como que eu consegui esse dinheiro muito a mais isso equivale por causa que todo mundo que você convida você convida uma pessoa e aí ela vai receber o dinheiro na hora você vai receber aqui aqui até mostra o valor você vai receber 4 mil reais quando o seu amigo usar o código de indicação e depois que ela logar 3 dias você recebe mais 10 mil depois que ela entrar mais 7 dias você recebe mais 15 mil então você fica ganhando dinheiro por um longo tempo e você também ganha parte disso então aqui ó se o seu amigo ler 8 capítulos 8 capítulos e receber 6 cupons em um dia você poderá receber 30 cupons então você vai receber nesses cupons também que sinceramente eu não sei pra que servem os cupons eu tenho bastantes ali mas eu não sei pra que realmente servem os cupons e pode ler por cada indicação você vai receber um total ali cadê? deixa eu voltar aqui pra vocês você vai receber um total ali o que equivale a 29 mil moedas equivale a 1 real então esse aplicativo é um aplicativo muito simples de indicar pessoas você pode indicar pessoas facilmente não precisa de muita burocracia pra indicar só baixar pela Google Play a pessoa usou seu código e você já indicou ela você já recebe essa quantia então é um aplicativo onde você consegue convidar milhares de pessoas porque é um aplicativo pequeno é um aplicativo que pouca gente conhece se você jogar num grupo de Facebook esse tipo de coisa assim você indica muita gente muito fácil aqui tem a aba inicial como funciona ele pra você poder ganhar dinheiro você pode ler livros você pode vir aqui e ler livros dentro dele você pode vir aqui ficar lendo obviamente que como o intuito aqui do canal é você ganhar dinheiro então eu não leio eu só vim aqui ganhar as moedas mesmo convidar pessoas aqui tem umas moedas que você pode coletar as moedas que ficam na tela você pode clicar nelas você pode duplicar elas caso você quiser e aqui em cima no canto superior direito onde tem aquele 2 mil ali em cima você vai pra aba de check-in diário você pode estar entrando aqui mesmo que você não use o aplicativo você pode entrar aqui todo dia pra fazer um registro diário e ganhar umas moedas ali você pode duplicar também e também tem os baús que você recebe ali em uma em uma semana normalmente em uma em uma semana você recebe esse baúzinho então você já tem um bônus aí e esses baús sim compensam duplicar porque normalmente eles dão 20 mil moedas 10 mil moedas 3 mil moedas e compensa mais do que você ficar duplicando 90 moedas então rapaziada esse aplicativo aqui tá na descrição do vídeo também tem tem outras abas aqui abas onde tem uma aba vídeo e tem a aba recompensa tá bom a aba recompensa onde você também pode ganhar dinheiro funciona não sei se vocês conhecem o clipclaps onde tem o sistema de baús esse tipo de coisa então você pode vir aqui abrir baús girar a roleta aqui você vem em sprint aqui na roleta onde você ganha roletas diárias também semanais você vem aqui e começar agora você pode estar girando aqui pode ver ali que eu tenho 10 giradas grátis ali acho que quando você não me lembra quando chega na quinta eles pedem pra assistir propagandas e dessa forma que o aplicativo vai lucrar em cima de você mostrando propagandas a todo momento toda hora vai ter propaganda passando na sua tela porque eles precisam ganhar e outra coisa que eu não falei no início desse vídeo aqui porque esse aplicativo esse vídeo de hoje não é patrocinado então eu não tô falando isso porque eu tô recebendo eu tô falando isso pode ver que eu girei duas vezes e já pediu pra mim assistir propaganda pra assistir a próxima não vou assistir porque senão vai atrasar o vídeo pode dar direito de imagem esse tipo de coisa chata então eu não vou falar então aqui ó pode ver ali que tem uma aba onde eu posso experimentar o jogo e ganhar 200 mil moedas então eu posso vir aqui ó e experimentar esse joguinho aqui ó fazer o jogar o jogo e completar as missões que eles vão te pedir e você vai receber as moedas que eles estão falando ali então aqui ó eu posso ganhar o quanto eu quiser aqui vai depender normalmente as missões mais difíceis dão muito mais e as missões de onde você eles só pedem pra você baixar o jogo é bem mais simples então aqui eu vou voltar aqui pra não entrar muito a fundo com vocês tem aqui raspadinhas tem caça ao tesouro tem tudo mais tem milhares de formas de você ganhar moedas nesse jogo nesse aplicativo por isso que eu dei o título dele de melhor aplicativo pra você receber então rapaziada já falei ali pra vocês o código tá aqui na descrição pra você poder fazer um download do Conovel e participar aí dessa promoção então baixe aí rapaziada eu mesmo já ganhei muito claro já expliquei vocês os motivos e tudo mais porque eu tenho um canal é bem mais fácil de convidar mas você também pode ganhar porque você não precisa convidar tanta pessoa pra você ganhar e os saques ali são bem baixos você pode fazer um saque ali se eu não me engano até abri aqui de novo porque eu esqueci de falar pra vocês mostrei mas eu não falei então deixa eu olhar aqui acho que não tá nem mostrando o seu like mais só quero mostrar aqui o saque mínimo então o saque mínimo é de 50 reais e o saque máximo é de 150 então você pode fazer um saque aí convidando 50 pessoas se você não precisa convidar 50 pessoas que vocês viram lá que eu convidei duas mil e poucas ganhei 300 e poucos reais mas eu já saquei acho que mais de mil reais nesse aplicativo então você não precisa convidar pra você ganhar você pode ganhar dinheiro dentro dele com o login das pessoas ou você pode ganhar dinheiro completando emissões dentro dele que é onde você completa muito fácil e é muita moeda que você ganha tem uns logins diários e outras milhares de formas que eu mostrei aqui pra vocês então qualquer dúvida pode me chamar lá no Instagram me chama lá no direct está aqui na descrição também estava lá em cima no início do vídeo vou clicar aqui de volta no final só pra vocês me chamarem lá se qualquer dúvida e é isso rapaziada fiquem com Deus até amanhã vamos ver na tua manhã e tchau 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 A CIDADE NO BRASIL